É meus amigos, finalmente esse jogo acabou, meu coração estava saindo pela boca que o Vasco finalmente venceu o Internacional que jogou muito bem hoje o Vasco, meu Deus, foi um jogo maravilhoso aí para o Vascão provando que o Luxemburgo é o cara, que ele é foda e que o Vasco vai brigar aí até o final para ir para o Libertadores A partir de hoje a gente tem uma nova esperança dentro do Campeonato Brasileiro assim como foi em 2017 que a gente conseguiu a vaga na última rodada e vamos em busca aí dessa tão sonhada vaga aí para o Libertadores e isso está mostrando que o Vasco está evoluindo muito a chegada do Luxemburgo mostrou que esses jogadores aí são capazes de fazer hoje o Vasco fez um jogo como Vasco, como time grande, com experiência, sabendo aí administrar bem a partida, fez o gol no inicio do segundo tempo e conseguiu administrar no primeiro tempo o Vasco tentou aí pressionar um pouco o Internacional mas não conseguiu, o Inter estava bem forte e na pressão em cima do Vasco para tentar abrir o placar eles até fizeram o gol, mas o jogador do Inter fez a falta e o VAR anulou o gol mas aí no primeiro tempo o Vasco teve algumas oportunidades que infelizmente o Ribamar não soube fazer o gol infelizmente o Ribamar é esse jogador que a gente vê, cara não é aquele de quarta-feira contra o Botafogo, é esse contra o Inter um jogador que perde muitos gols e vem sendo assim mas no segundo tempo o Vasco parece que voltou mais concentrado o Luxemburgo fez a alteração aí, colocou o Guarim no lugar do Ribamar que deu uma qualidade melhor ali no meio campo e o Vasco conseguiu fazer o gol, um golzinho chorado, chorado mas fez com o Marrone que jogando de centroavante que na minha opinião ele rende mais do que na ponta esquerda porque na ponta ele prende muita bola, não toca a bola e como centroavante ele parte mais para definir e o Vasco abriu o placar e segurou pressão do Inter até o último minuto de jogo que o Vasco poderia rifar a bola, mas infelizmente os nossos jogadores parece que quer dar passe, cara, no final do jogo que tem, velho, acabou o jogo, fez o gol, acabou, é furar a bola como diz o Luxemburgo, o Vasco por sorte aí não tomou o gol e salva o vitorioso dessa partida mas um resultado aí fora de casa, um grande resultado do Vasco mostrando que somos aí um grande time, que é um grande clube e que a camisa pesa, meus amigos, não tem jeito pode colocar lá o Zezinho da esquina para jogar que a camisa do Vasco vai pesar, velho, não adianta o Vasco foi lá, fez o que tinha que fazer e venceu o Internacional bem aí agora é preparar essa semana para vencer o Ceará fora de casa mais um jogo fora de casa, porque se vencer o Ceará vamos chegar a 40 pontos e vamos ficar aí a 2, 3 pontos do G6 seria maravilhoso hoje estamos a 5 pontos do Inter, que é o último time aí do G6 que está em sexto lugar no Campeonato Brasileiro bom pessoal, é isso aí, explode esse vídeo de like aqui comenta aqui embaixo o que você achou dessa vitória do Vascão se inscreve no canal, a gente está em busca de 35 mil inscritos dá aquela força aqui para o canal e tamo junto, saudações às caínas é só comemorar, meus amigos, é Vascão, aqui é Vascão